Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Aqui é shake trades, rapaz, é que cê passa mal Eu tô no EAD, quer estudar também Tô aqui fazendo um dinheirinho na tua conta, ó o dinheirinho aqui na tua conta Tchau 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 Aí pessoal, fazendo um trade aqui por rotina do trader É um tradezinho mais pesado, tá, de rompimento Vou mostrar pra galera aí que dá pra fazer o trade, dá pra se proteger nesse tipo de trade Tá, agora você pode sair estopado se ele não se desenvolver, né É a hora que você guarda ali um pouco, bota no bolso ou aguarda O que der é lucro, né, e o que não der É isso aí pessoal, vamos aqui com a rotina do trader Pra chegar aqui e bater a meta aqui Tá, fiz, não operei direito a continha, então peguei um trade aí Com trinta e poucos contratos, calculei mais ou menos onde daria A meta dos dois e quinhentos, por aí mais ou menos Aí agora eu vou esperar ele vir e me dar o alvo e me dar o dinheiro Tá, aí eu espero ele vir e me dar a meta da continha Tá, e vamos aguardar aqui Tá, o pessoal pede de vez em quando a gente fazer um trade aí Com a operação aberta, né Então tá aí ó, uma operaçãozinha aberta Pra gente esperar bater na sua alva aqui Tá, tem que ter paciência, né pessoal Tem que esperar agora, ter paciência Tá, agora que é Eu não operei direito ela, é meio dia e vinte Tá, meio dia e vinte E a gente vai aguardar aqui da nossa Da nossa meta, você vai acompanhar O vídeo aqui, tá Eu bati aqui, eu ia bater mais contratos Cinquenta contratos, mais pesado Aí pessoal, vamos aqui pro Rotina do trader aqui Com a operaçãozinha aberta Tá, bati mais contratos aqui Pra bater a meta aqui Pra vocês verem só Porque eu não operei direito essa conta hoje Tá, então vou pegar esse rompimento aqui E já a galera vê aqui Tá, então vou pegar esse rompimento 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 aqui Amém. 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 O alvozinho nosso aqui. Tá vindo buscar o alvo. Tem que ser paciente, cara. O cara é paciente e faz dinheiro sempre, né? É como sempre. Chega até a ser uma... Chega até a ser chato de tanto que a gente fala isso, né? Bem agora aí, ó. Quem entrou lá em cima, lá, vai sair pegando esse trade, ó. Paciência é tudo. Paciência é tudo. Sempre falo e sempre vou falar. Paciência é tudo, tudo, tudo. Tem que aguardar chegar no alvo. Tá? Tem que aguardar chegar no alvo. Tem que ter essa tranquilidade, ganhar essa tranquilidade. Onde o preço tá, assim, completamente consolidado. Ele pode buscar aqui forte liquidez e voltar com tudo, tá? E ficar trabalhando aqui. Ou ele pode fazer isso aqui, ó. E rachar. Tá? É bem aí. É bem a partir desse ponto aí, dessas duas linhazinhas. Ele ainda tá no range. A hora que ele romper ali, se ele voltar aí, beleza. Se não, é desse ponto aí que a gente vai ter a decisão pra que lado ele vai. Por quê? Se eu vender aqui, se eu vender aqui, meu stop, eu viro ele aqui, ó. Eu stopo aqui e viro com o preço buscando aqui. Parcial aqui e o resto deixa andar. Entendeu? Ó, tá pagando a venda aí. Tá pagando. Eu fiz esse... Eu fiz... Eu gravei pra vocês aí. Esse trade aí. Eu gravei pra vocês esse trade aí. Nem sei se pegou na imagem. Esse foi de ponta a ponta aqui, né? Nessa conta aqui, eu tava com meu... Eu deixei a conta outra com o cara, né? Eu deixei essa conta sem operada. Eu fiz um tradezinho aí pra mostrar pra vocês como que dá pra fazer aí certinho, tá? Numa outra conta aqui. Tá? Como que é, né, cara? Quando a gente opera certinho, de boazinha e tal, cara, sem fazer besteira... É... Por que que o iniciante não faz isso? Porque ainda não tem o conhecimento, assim, de não arriscar tanto, não fazer besteira, né? Aí você faz de boa, o trade seu flui, o trade seu é mais tranquilo, é mais... É mais confortável você ficar numa operação, né? Ó lá. E aí é só ter paciência, ele vai pagando a gente aí, ó. É só ter paciência, ele vai pagando a gente. Não tem nervosismo, não tem nada. Tá vendo aí o ponto do rompimento? Essa é a diferença, né? Essa é a diferença aí do cara que opera... Opera entendendo e do cara que faz ter de qualquer jeito, né? Ó, não deixa voltar, né? Vou deixar voltar. Vou deixar só ele pegar um bom maior. Acho que vai pegar aí, gente. Já vai pagar a gente aqui, ó. Mais uma porradinha pra baixo, ele paga a gente. Aí eu finalizo o vídeo, vou mostrar depois, ó. Pagou a gente. Beleza. E é isso aí, pessoal. Mais um... Um tradezinho aí pra vocês entenderem um pouco mais aí sobre... O que que é você fazer um trade com responsabilidade. E amanhã eu vou abordar na rotina do trader o defeito, um dos defeitos graves de iniciante, tá? Aproveitar que a gente fez essa troca de conta, tá? Troca de conta que eu dei a conta pro... Era pra dar essa conta pro cara operar e acabei dando a continha. E a gente vai... A gente aborda... É até bom que a gente aborda mais algumas coisas. Uns conteúdos legais aí pra vocês. Beleza? Então até a próxima aí. Deixa o like. Tamo junto. Valeu! Tchau!